Mais uma vez estamos na Feira do Cordel Virtual, a FLIFS 2021, realizada pela AUF e com o apoio do Governo do Estado e de tantos outros órgãos, que o meu cumpadre Nivaldo já acabou de explicar tudo indireitinho, ele só falou uma coisa que eu quero aqui fazer uma reclamação, quando ele falou do grande sucesso da roda de cantoria e poesia, diz que eu fui o criador, ele foi um dos primeiros criadores, Zé Francisco e Poeta Oliva Brasil e Domingos Santeiro, então todo sucesso nós devemos a esse grande mestre que é o nosso Nivaldo Cruz, boa tarde Dona Cristiana, boa tarde Romildo Alves, boa tarde Nivaldo Cruz, boa tarde Luciano Ferreira, o doutor Luciano Ferreira e boa tarde para os nossos técnicos que estão aqui na frente né, eu sou o Poeta Domingos Santeiro e trago aqui alguns versos de meus cordéis, porque se nós estamos hoje aqui, como estivemos no ano passado, fazendo uma FLIFS virtual, por causa da pandemia, e por causa da pandemia eu escrevi um cordel e vou recitar aqui uns dois versos, porque um cordel é muito grande para cantar e aqui nós temos três gigantes, que o pequenino sou eu que vai se apresentar hoje nessa feira literária, que é a Feira do Cordel. Em tempo de pandemia o mundo todo padece, tem muita gente morrendo e outras pessoas adoecem, com as empresas fechando o emprego desaparece, certo é que ninguém merece passar por esse apreio, o povo desempregado sem encontrar outro meio, se não chega mais vacina o caso vai ficar feio. Os hospitais estão cheio, um morrendo e outro escapando, orfandado e viúveis cada vez mais aumentando, quem tem o juízo fraco vai acabar endoidando. Estou em Deus confiando que em breve vai acabar, daqui para o fim do ano mais vacina vai chegar, por enquanto use a máscara para não se contaminar. Algo não pode faltar para ir passando nas mãos, depois que estiver lavada com água limpa e sabão, mantenha distanciamento e não faça aglomeração. Se for pegar condução, mantenha todo cuidado, que aonde você toca, por muitos já foi tocado, não leve a mão para o rosto antes de tê-las lavado. Aqui deixo esse recado dotado de prevenção, para livrar-se do vírus que assola nossa nação, nunca fique de bodeira viva com mais precaução. É dura a situação, um dos que vive da cultura, compra farinha e feijão, fica faltando a mistura, quem é setanês esperto, inteira com rapadura. Sem as feiras de cultura, sem evento literário, tudo ficou proibido, estou sem itinerário, que era desses movimentos que vinha o nosso salário. É que sempre foi hilário para quem viveu da cultura, com o pânico da pandemia nos trouxe pânico e tortura. Sem podemos trabalhar, não temos vida segura. Até na agricultura houve grande redução, com o comércio fechado por causa da louquidão, vendo tudo se perdendo, coide e corta coração. Mas com a vacinação, renasce boa esperança, o povo se imunizando, ganhando mais confiança. E os empregos voltando, vamos ter mais confiança. Esse é um trecho do cordel, o cordel, o que sofreram os poetas pobres no tempo da pandemia. Aqui está um cordel, esse cordel foi escrito. E quando eu termino, no início de junho, descrever o sofrimento, aí a pandemia, aí o Covid-19 me pega. Quase que eu não estou aqui, mas Deus é bom, é maravilhoso e o diabo é corno. Por isso que eu estou aqui no meio de vocês. Meu compadre, meu compadre Luciano Ferreira, doutor Luciano, se apresente, por favor. Digo não à violência, clamo a paz todo dia. Peço em minhas orações paciência e harmonia. Se a palavra é sustentáculo para vencer qualquer obstáculo, me armo de poesia. Por isso sigo com fé como mando uma canção, faço um versinho ou outro para tocar no coração, dessa minha gente querida que às vezes pensa que a vida é pura competição. Cuidar bem das crianças e também dos animais, conversar com as crianças e ouvir a voz dos pais, são regalos para a alma, suavizam, trazem calma nos desgastes atuais. E se temos que lutar, dizer não aos preconceitos, a ganância que afoga sugando os nossos direitos, lutemos com dignidade para termos serenidade ao lembrar dos nossos feitos. Estes versos, com certeza, já deixam alguma pista deste amigo de vocês e também humanista. E para não ter engano, o meu nome é Luciano, professor e cordelista. Boa tarde, gente boa. Boa tarde, Flifes. Boa tarde a você que está nos escutando, nos acompanhando pelo YouTube da Flifes Oficial. É um prazer sem tamanho estar aqui no meio de tanta gente boa para recitar versos para vocês e falar da literatura de cordel. E também, sequenciando, é uma honra enorme sequenciar um trabalho começado pelo grande mestre Nivaldo Cruz e logo em seguida tivemos aqui essa apresentação belíssima do Domingo Santeiro. Ele só errou em dizer que eu sou doutor, porque Domingo Santeiro é que é um mestre, é que é um homem da cultura, nasceu enraizado e está aí no meio de nós essa figura maravilhosa, exemplar. Depois de mim vem outro cabra bom, Romildo Alves, é tão bom que é meu compadre. Eu gosto de apreciar a lua bonita no céu, a estrela d'alva brilhando a expirar o menestrel que vê na reminiscência substância e cadência para escrever outro cordel. Peço licença aos mestres e também sua benção, nordestinos talentosos dignos de contemplação. Bom, artistas dos mais diversos, deixem recitar uns versos sobre as coisas do sertão. Assim, versos vão surgindo como águas nascentes que viajam pelos córregos, atraindo afluentes, fazendo gerar mais vidas, tornando mais coloridas terras, terras, faunas e também gente. A noite de lua incita os mistérios do sertão. Também inspiram poetas a fazer declamação, foi esse luar singelo que inspirou o canto belo de Catulo da Paixão. Este cordel tem algo de especial, gosto muito dele. Tem o título Nas Brinhas do Sertão. E foi um cordel que aconteceu em 2018. Eu estava em Salvador e quando vi aquela coisa toda ali, aquele concreto, né? Eu me lembrei do sertão, do luar, daquelas coisas maravilhosas de onde a gente vive aqui. E aí não resisti. O jeito foi escrever esses versos. Por isso que eu peço licença aos mestres, porque falar do sertão a gente tem que pedir licença. Tantos mestres se constroem tão bem essa história do sertão. Então, trata-se de um cordel que fala do sertão e, consequentemente, do sertanejo. O sertanejo nas Brinhas do Sertão, neste cordel que eu me atrevi a escrever, é também sinônimo de camponês, de interiorano, do homem nordestino, de uma maneira geral. E no final desse cordel, eu digo assim, quando o sertanejo vai procurar um novo abrigo, olha para trás Tristonho, mas sem medo do perigo. Não carrega quase nada, mas para a nova morada leva o sertão consigo. Leva as noites de novena, leva os encontros da feira, a beleza da andorinha, pardais comendo crueira, a meninada do terreiro, leva o cachorro perdigueiro, leva uma vida inteira. Leva a semente do bem, leva a educação no lar, uma saudade no peito que não para de apertar. Leva toda honestidade, leva a força de vontade e o desejo de voltar. E para encerrar estes versos, o meu pensamento almeja que onde eles sejam lidos tem uma força bem-fazeja. E digo de coração, o melhor do meu sertão é a gente sertaneja. Romildo Alves, agora é com você, meu filho. Boa tarde, minha gente linda. Viva Flifes, Festival Literário Cultural de Feira de Santana. O Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire aí, que fala que ler é um ato político. Estar aqui hoje também é um ato político. E a gente desmistificar essa política, essa visão de política. Eu vou trazer uma perspectiva de política, de solidariedade, de amor. Trazendo essa bandeirinha aqui, que ganhei de presente da minha querida Isabel Nascimento, poeta cordelista fantástica. Esteve ontem na Flifes, nessa Praça do Cordel também, na mesa com as outras, com Jeanette Lainha e Juliana Maciel. E é uma forma de, politicamente, homenagear a ela e a seu Pedro Amaro do Nascimento, grande mestre da cultura popular do Cordel. Então, salve Paulo Freire, salve a Flifes, salve Isabel e seu Pedro Amaro do Nascimento. E eu começo assim, ó. No curral dessa saudade eboi, Sinto o cheiro de você, morena. No galope das lembranças eu vejo Tua face ainda mais pequena Visto o couro, o calço espora, que corta o vazio desse vazio de pena. Na boca da noite a boca foi imbocando na tua, A língua tocando o céu da boca que não tem lua, E a lua no céu sem língua tocando a boca da rua. Com dois metros de saudade fiz a roupa da partida, A camisa dividida cada um vestiu metade, Eu parti contra a vontade, tu ficaste desolada, E da ponta da calçada deu pra ler o teu pensar, Desejando costurar o paletó da chegada. Quando vim, vim, cantou, corri pra ver você, Atrás da serra o sol tava pra se esconder, Quando você partiu eu não esqueço mais, Meu coração, amor, partiu atrás. Quando vim, vim, cantou, corri pra ver você, Atrás da serra o sol tava pra se esconder, Quando você partiu eu não esqueço mais, Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira quando vejo uma poeira penso logo que é você, Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambê. Olha que eu já tô ruendo unha, Saudadei testemunha do que agora vou dizer, Quando na janela me debruço teu cantar é um só luça galopar no maçapê. Vivo com os olhos na ladeira quando vejo uma poeira penso logo que é você, Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambê. Olha que eu já tô ruendo unha, saudadei testemunha do que agora vou dizer, Quando na janela me debruço teu cantar é um só luça galopar no maçapê. Acendi um candeeiro, pois é noite nas lembranças. Vislumbro embaçadamente cena das minhas andanças, Por veredas de espinhos, também por verdes caminhos em tempos de abastanças. É no riscar do palito que vejo nitidamente, Como antes vi a serra no riscar do sol nascente, Quando a espanta boiada se levantava assustada voando baixo e valente. Eu tenho amor em meus olhos e, ao falar do sertão, Expresso com mais clareza o que trago na visão, Pois vem da alma menina as ternuras que me ensina o meu amigo Torrão. Andando de pés descalços com os filhos do seu povo, Sob a bandeira do sol da cor da gema do ovo, Aos gritos de sariemas correndo entre as juremas esboçando algum renovo. Descansando num buzeiro que, mesmo em meio a securra, Nunca negou amizade a nenhuma criatura. E, no período chuvoso, ainda é mais carinhoso nos dando a fruta madura. Bem no seu galho a rolinha faz de talos do pangola A fortaleza dos filhos sem pedra, cimento ou cola. Sua labuta é singela que as crianças têm nela uma verdadeira escola. Quem é sertanejo nato tem mortes para viver, Mesmo em cabeça de frade aonde é possível ver, Em uma cama espinhosa uma flor maravilhosa sem sacrifícios nascer. E, no meio do lagedo, no pino do meio-dia, Uma lagartixa velha a qualquer um desafia. Olhar vivo, barriguda, afirma muito posuda que dali não arredia. Já no centro da Caatinga, um bodinho berrador Escala um tronco torcido onde é na ponta um verdor. Neste símbolo caprino vive o povo nordestino simples e batalhador. Quando é perto de chover as primeiras trovoadas, Debaixo de qualquer toco as formigas são aladas, Prontas para a epifania de viverem o grande dia em que serão exaltadas. A Tanajura, porém, não goza da mesma glória. Meninos fazem caçadas, desfazem sua trajetória, Cai na caçarola quente para virar ingrediente de uma farofa notória. Em noite de lua cheia, o caboré assombroso rasga o silêncio noturno arrepiando o medroso, Senta na ponta da estaca de onde bem se destaca o seu olhar curioso. O céu, às vezes, exibe, na maior simplicidade, Seus colares de estrelas brilhantes na extremidade, E a noite, com seu negrume, lança frescor e perfume na roseira da saudade. O vento tira uma nota de um chocalho enferrujado, Introduzindo a toada de um vaqueiro entoado, Com seu cachorro de apoio, ele esparrama o aboio para poder juntar o gado. Pelo recanto das horas, tem um jumento a rinchar. Quem tem relógio atrasado querendo pode acertar, Quando o seu rinchar desata é a prova mais exata da ciência popular. Uma raposa lanzuda faz janta no galinheiro, Depois disso vira alvo de um vira-lata-ordeiro, O instinto não arrisca e dá essa bichinha arrisca, Ninguém sabe o paradeiro. A leitoa bebe soro numa barroca do chão, Depois, no quintal de palma, vai chamegar com barrão, Pode prever que enxerta, mas a quantidade certa não cabe na previsão. Desse sertão inquieto brota a paz em cada canto, Do seu povo pecador se faz também o mais santo, Com rezas de Ave Maria devota-se nove dias a padroeira e o manto. O jejum do sertanejo é nos tempos de verão, Uma quaresma esticada que põe à prova o cristão, Mas quando chega a enchente banha-se o penitente nas grotas da redenção. A terra que a tantos come, a todos dá de comer. O moleque de feijão já diz isso sem dizer, A vagem seca estalando, o grão pra fora pulando, na panela vai ferver. O leite é a matéria-prima do doce do requeijão, É usado no cuscuz, bolo, café e pirão, Além de ser nutritivo, tem o seu fim lucrativo, puro ou por derivação. O cachixe se estende na velha cerca de cama, Na malhada do curral o machixe se enrama, E pertinho do barreiro é vigoroso o canteiro na umidade da lama. Ali as leiras de coentro, de alface, cebolinha, São cobertas por garranchos protegidas da galinha, Que sai com a sua ninhada atrás fazendo piada para não ciscar sozinha. Daquele mesmo barreiro se bebe, cozinha e lava, O gofo da superfície dá um gostinho que trava, E a cuia do apanhador, exposta a frio e calor, se fosse a gente rachava. A invernia quando chega, soprando o frio de manhã, Pelo buraco da porta entre o cheiro da hortelã, O café quente rebate e o jaleco do combate é feito de couro e lã. Um marimbondo caboclo no pé de mandacarum, Um pau de carne secando, aguando o urubu, E o menino vigilante badogando o assaltante comedor de bode cru. A vaca parida pega quem na cria encostar, É o instinto materno no ofício de cuidar, Bem como a gata pintada no pé da porta deitada, Dando aos filhos de mamá. Um enxame de abelha no oco de pau de rato, Tem na feitura do mel o mais delicado trato, Presta serviço sem ganho, Mas se houver um assanho, o preço não sai barato. Quando a primavera chega, o sertão fica estampado, Com as flores da caraíba espalhadas no roçado, Tudo floresce certeiro, E o bioma é um canteiro pelas mãos de Deus ornado. Na janela pequenina, cedinha a moça se planta, Desembaraça o cabelo enquanto contempla e canta, Seu olhar vaga distante numa postura sonhante Que de ouvir dizerem canta. O ancião rezador atende em qualquer lugar, Raízes, cascas e folhas estão no seu receitar, Garrafadas, banhos, chás e até mesmo patuás estão no seu receitar. Reduzir sertão a seca é não ter conhecimento, Negar-lhe a prosperidade fazendo vão o julgamento, Aqui falei sem descanso de um sertão bonito e manso, Plural e em movimento, sertanejando, E chega pra cá meu compadre Domingos Santero. Viva Flifes 2021! Venho de um sertão agreste onde o sol brilha forte, E sinto que tenho sorte de ser um cabra da peste, Por ser filho do nordeste não nego meu natural, E vim aqui pra contar sinto-me bem à vontade, Então se eu digo a saudade que o meu remédio é contar, Vim contar pra vamo em seis porque que lá é assim, Dizer tintim por tintim a vida dos camponês, Passa dia, passa mês sem visitar a cidade, Só numa necessidade corre pras bandas de lá, Por isso eu digo saudade, o meu remédio é contar, Vim contar o que eu vivi nessa vida nordestina, Bibi água cristalina da cacimba do vem vem, E pisa milho pra xerém, Pra nós não é novidade, Pra ficar bom de verdade, Só precisa peneirar, E então se eu digo saudade, O meu remédio é contar, Vim contar das peripécias dessa gente sertaneja, Que gosta de ouvir peleja de dupla de violeiro, Que traz o dom verdadeiro da divina inspiração, E essas coisas do sertão, Não tem como eu não lembrar, Então se eu digo saudade, O meu remédio é contar, Se eu contar do bom inverno, Que chega com esperança, E a chuva com abundância, Acaba com o inferno, Que o verão é muito sério, Pra nossa população, E o homem do sertão, Sem chuva não vai plantar, E por isso eu digo saudade, Que o meu remédio é contar, Se eu lhe contar do cangaço, Foi grande a revolução, Que o famoso lampião nunca temeu embaraço, Com ele era no balaço, No punhal e no facão, Coronel e capitão, Tinha que lhe respeitar, Por isso eu digo saudade, O meu remédio é contar, E peço ao pai criador, Da sua corte celeste, Que eu fale sobre o nordeste, Costume e tradição, Que eu tenho na vossa benção, Saberei como dizer, E estou sempre a agradecer, O dom que vem do divino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, E para falar do nordeste, Começo pela Bahia, Terra de encanto e magia, Que eu escolhi para morar, E estou sempre a declarar, Como foi bom te escolher, E outro lugar para viver, Nem sonho eu imagino, Quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, Mamãe nasceu em Sergipe, Papai nasceu na Bahia, E eu sendo dessa harmonia, Vim morar nesse estado, E sinto-me realizado, Lá nascer, E aqui viver, E para isso acontecer, Na sorte tirei um fino, Quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, Hoje eu moro em São José, Que é o distrito de Feira, A cidade altaneira, A princesa do sertão, E a todos que aqui estão, Eu cheguei para me render, Já deu para a gente entender, Feira foi o meu destino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, Estou em Maria Quitéria, Sou São José, Sou Matinha, Sou Pé de Serra, Varinha, Garapa, Ovo da Ema, Recitando esse poema, Casa Nova vim rever, E unidos vamos crescer, Com as graças do Pai Divino, E quanto mais sou nordestino, Mas sinto orgulho de ser, Segipe é a minha terra, Lugar do meu nascimento, E lembro de bons momentos, Quando vivi com meus pais, E não esquecerei jamais, O chão que me viu crescer, E sinto orgulho e prazer, Desse estado pequenino, E quanto mais sou nordestino, Mas sinto orgulho de ser, O estado de Alagoas, É a terra dos marechais, De muitos canaviais, E os vim na sucareira, A hidroelétrica primeira, Delmiro mandou fazer, Fez o progresso florescer, Como obra do destino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, O estado de Pernambuco, Na região do sertão, Gerou muito valentão, E chefe de cangaceiro, Senhor Pereira é o primeiro, Foi o que se ouviu dizer, Depois veio aparecer, O famoso virgulino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, O maior São João do mundo, Fica lá na Paraíba, A terra da Macaíba, Do Chachado, Do Forró, De Campina a Bodó Congó, É muito belo de ver, Vale a pena conhecer, Esse estado alecarino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, O Rio Grande do Norte, No sal, Ele é o maior, De Natal a Mossoró, Tem muita salinaria, Com sal de categoria, Para exportar, Para vender, Muitas dunas se estender, Com sal grosso, E com sal fino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, Ceará de Patativa, E da Praia de Iracema, Ivanildo fez poema, Com o nome de Vila Nova, Geraldo Amâncio a prova, Seu programa na TV, Fez o Brasil conhecer, Repentista de Bontino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, O estado do Piauí, Estado de Maranhão, São dois pedaços de chão, Que ainda não conheci, Qualquer dia, Posso ir visitá-la com certeza, Ver essa grande riqueza, A criação de bovino, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, Gosto de ouvir história, Do Nordeste Brasileiro, Do Crato para o Juazeiro, Do Padre Cício Romão, Monte Santo no Sertão, De Antônio Conselheiro, E na Lapa é tanto Romeiro, Do Bom Jesus, O Divino, Quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, Só porque sou do Nordeste, É grande a minha bagagem, Tenho talento e coragem, Nasci para ser vencedor, Duvide você quem for, Vai ter quem reconhecer, Impossível é me vencer, Sou bom de raciocínio, E quanto mais sou nordestino, Mais sinto orgulho de ser, Luciano Ferreira. Eita coisa boa, Que maravilha ouvir Domingos Santeiro, Poeta retado, Representante do Nordeste, E quanto mais sou nordestino, Mais tenho orgulho de ser, E por falar em nordestino, Que nos dá orgulho, O Paulo Freire é um nome, Que está em voga, Muito em voga no momento, Pela, Pelo centenário completado, Há poucos dias, Agora no dia, No dia 19, É um, Um estudioso, Que muito nos honra, Ter nascido no Nordeste, E pra minha felicidade, Em algum momento, Da vida, Resolvi também, Escrever um cordel, Abordando a obra, Do Paulo Freire, Mais especificamente, A obra, Pedagogia da autonomia, E eu quero recitar, Uns versinhos, Desse cordel, Pra vocês, Peço atenção, Da plateia, Para este assunto abordar, Paulo Freire, Educador, Lutou pra conscientizar, Fez uma reflexão crítica, Socialmente política, Que ninguém pode negar, Pedagogia da autonomia, Um livro seu publicado, Verdadeiro manual, Do professor preparado, Ele tem as exigências, Feitas com a sapiência, Deste homem renomado, Educador democrático, Como Paulo Freire diz, Busca na curiosidade, A sua força motriz, Tem rigor metodológico, Pensa certo, Pensa lógico, Faz seu trabalho feliz, Ensinar, Pede pesquisa, Eu ensino, Porque busco, Se buscar é pesquisar, Eu educo, E me educo, Foi Paulo Freire quem disse, E tomo isso pra mim, Pois se não, Fico caduco. Os saberes do educando, Merecem ser respeitados, Exercer criticidade, Outro ponto entre os citados, Assim como a estética, Que rima bem com a ética, Não podem ser rouvidados, Quem ensina, Já não pode, Deixar de exemplo dar, Senão a incoerência, Vai tomar o seu lugar, Falar certo, Agir errado, Fica tudo embaraçado, Não dá pra conciliar, Ensinar exige risco, Para o novo ter lugar, Combatendo preconceitos, De toda forma que há, E reflexão sobre a prática, É também, Outra tática exigida no ensinar, Assumir a identidade, É algo fundamental, Portanto, Não se esqueça, Do seu valor cultural, Não transfira conhecimento, Por simples contentamento, Pois isso não é legal, Na visão de Paulo Freire, A gente nunca é formado, Estamos em construção, De modo continuado, Portanto, Vai defendendo, Ensinar sempre aprendendo, E logo, Sendo ensinado, Tem de ter conhecimento, De ser um condicionado, Assumir a inconclusão, De sujeito inacabado, A autonomia do educando, E bom senso incorporando, São caminhos a serem andados, Humildade, Tolerância, Qualidades importantes, Como lutar por direitos, Pois a luta é constante, Então, Como professor da classe, Sou defensor, Com seu trabalho brilhante, Ensinar também exige, Aprender realidade, Saber onde está pisando, É a grande qualidade, Não vou só me adaptar, Pois podemos transformar, A nossa sociedade. A nossa sociedade. Não vou só me adaptar, Com seu trabalho brilhante, Mas você vai me adaptar, Com seu trabalho brilhante, Com seu trabalho brilhante,